Eu não vou viver sem ver Se você já mei demais Por ti, chorei, sofri E só o amor me faz Só o amor me faz Sobretudo assim Tem verdade em mim Não vai Não vai Amor assim Jamais Tem que nos fazer Chorar Chamar Por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sobretudo assim Tem verdade De mim Não vai Uh, 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 uh Não vai Uh, 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 uh Não vai Se você disser adeus E machucar Os sonhos Seus Corretudo meu coração Tirar Ser de mim E só o amor me faz Só o amor me faz Sobretudo assim E se você disser adeus E se você disser adeus Não vai Uh, uh, uh Não vai Uh, uh, uh Não vai